A quarta edição do Encontro PME ocorreu na manhã desta quinta-feira em uma das salas de cinema do Shopping Bourbon. A proposta do evento foi mostrar trajetórias empreendedoras e por isso, no primeiro módulo, contamos com a participação de parte da equipe de blogueiros do Estadão PME. Juliana Motter, por exemplo, falou sobre a importância de escrever procedimentos para os funcionários para com isso assegurar a qualidade do produto. Juliana é dona da Maria Brigadeiro, o primeiro ateliê de brigadeiros do país. Eu recentemente descobri que a gente pode escrever alguns procedimentos e que eu sempre tive uma postura mais de conversar. Mas, enfim, é complicado porque quando as pessoas vão entrando, pessoas novas, novos funcionários, acaba sendo difícil essa transmissão de informação. Pedro Quiamuleira, da ClearSail, por sua vez, ressaltou a importância da cautela nos negócios. Você tem que acreditar naquilo que vai fazer, mas uma coisa que eu acho que é super importante, você tem que faturar, você tem que ganhar o dinheiro, porque às vezes a gente tem uma ideia genial, tal, fica entusiasmado, é uma coisa que você gosta de fazer, mas você tem que começar pequeno, sentir e emitindo a nota, botando dinheiro para dentro e vai devagarzinho crescendo, de dentro para fora e ganhando a confiança. Acho que o ingrediente para empreender, acho que o valor básico é você ter confiança. E Adriane Silveira, da NaniDog, disse que o fundamental para crescer com o empreendimento é ter planejamento. No segundo módulo, foi a vez do criador do Habibs contar a sua história, a sua trajetória de sucesso. Pouca gente sabe, mas o Habibs começou com uma padaria não muito lucrativa. O empreendedor Alberto Saraiva também surpreendeu o público ao revelar uma conversa inspiradora que teve com um taxista. Um taxista mudou a minha vida, 4 horas da manhã eu peguei um táxi e fui abrir a padaria. No meio do caminho eu falei para o taxista, hoje vai ser o último dia da minha padaria. A partir da manhã eu vou fechar essa padaria, porque porra nada dá certo, só tenho problema, cheio de problema, cheio de dívida. E o taxista no final ele falou, não desista, não desista filho, continue a lutar que você vai vencer. Em seguida subiram ao palco os professores Aluísio Bueno Buoro, do INSPER, e Samy Dana, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Eles debateram o momento atual da economia para quem é empreendedor ou pretende inaugurar em breve um pequeno negócio. Samy Dana é taxativo. O empresário deve estar atento para as mudanças do mundo. Na última palestra do dia, o criador da rede Morana de bijuterias Jai Roli e Robson Shiba, criador do Chining Box, falaram muito a respeito de franquias. Até por questões de logística, questão tributária no Brasil, que o modelo de franquia realmente tem crescido a taxas bastante elevadas em relação aos países. O Brasil ocupava uma posição menor há 5, 6 anos atrás. Hoje já é, se não me engano, o terceiro ou quarto país em franquias. E hoje a feira de franquia no Brasil já superou a de Paris. A maior feira do mundo de franquias é aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Falando um pouco sobre franquia, quando se trata de um franqueado, por que eu enxergo a vantagem de uma pessoa que quer iniciar um empreendimento, optar pelo modelo de franquia? Porque supostamente um bom franqueador já testou o seu negócio. Então ele já passou por aqueles anos iniciais, ele já descobriu alguns caminhos, alguns atalhos. Isso vem a facilitar e diminuir o risco, diminuir, não eliminar, o risco de um investimento.